E aí pessoal, beleza? Eu sou o Max e hoje estamos aqui com o nosso quarteto silver de ceratossauro. Olha só, que maravilha. Estamos em um grupo bem grande aí. Vou estar acompanhando aqui, né? Levando eles aqui para beber água, né? O pessoal aqui já está com bastante sede. Tem uns que estão com fome ali, já estão quase morrendo já. A gente tem que caçar também, meu caramba. Vou dar uma corridinha aqui, né? Coitado deles. Não vou ficar enrolando muito não. Deixa eu parejar aqui, né? Vamos ver se eu acho a lago por aqui. Acho que eu desci demais. Deixa eu ver. Cadê você, laguinho? Cadê? Está para... Não. Ih, está lá para cima. Pronto. Vamos correndo, galera. Beber água. Parece que eu beber água. Estou de boa, né? Estou tranquilão. Não preciso beber água, minha família está de boa. Mas bora lá. Chegamos, ó. Chegamos, galera. Podem se deleitar aí com o lago e depois a gente vai caçar. A gente vai procurar umas presas aí. Boa, para a gente estar caçando. E o outro está nadando ali. O outro ali queria tomar banho no lago. Meu Deus do céu, caramba. O que é a vantagem aí, pessoal? Esse lago é nosso. O que é isso? Caraca. Cara, corre. Corre, rapaziada. Em frente na árvore. Meu Deus. Rex está muito perto. Caramba. Corre, galera. Estou por último. Meu Deus do céu. Caramba. Ele está seguindo a gente ainda. Meu Deus. Cadê? Está faltando um membro. Ele está lá para cima. Meu Deus. O Rex está bem colado aqui na gente. Caramba. Acho que conseguimos escapar. O Rex, acho que o booster dele não dura tanto assim, né? Deixa eu ver. Ih, acho que ele comeu poeira. Outro membro nosso. Ele correu bem mais para cima. Ih, o que é isso? Está vindo aqui ainda? Caramba. Meu Deus do céu. Vou dar uma paradinha ali para olhar para ver se encontrava o nosso outro membro. Caramba. Mas parece que ele está salvo. Ele foi bem mais para cima. Acabou que o grupo aqui se afastou, né? Para confundir o Rex. Cada um foi para um lado aí para ele não saber para onde a gente estava indo. Meu Deus do céu. Ih, rapaz. Cadê o galera? Deixa eu ver. O Rex parou. Mas eu vou ficar atento. O que é isso? Caraca, ali o pessoal está vindo. Caramba. O Rex está seguindo. Acho que a estamina dele acabou, rapaz. Caramba. Tem um já aqui, ó. Estão até zoando com o Rex, ó. Meu Deus do céu. O Rex deve estar com muita raiva. Ih, rapaz. Ele parou ali. Parece que tem um do grupo aqui embaixo, hein? Bora lá na direção dele. Meu Deus do céu. Caramba. Foi uma fuga maneira. Quase que o Rex pega a gente de surpresa ali. Voltou pouco. Cadê o outro Cerato? Vou deitar aqui, pessoal. Vou deitar aqui, ó. Cuidado, cuidado. Aqui, aqui. Já estão aqui, ó. Vamos fazer muito barulho para a gente não atrair, né? O Rex. Provavelmente ele vai querer seguir a gente, mas de boa. Parar aqui para o pessoal dar uma descansada aí, né? Está todo mundo com a estamina, sei lá. Ah, deve estar já com gasta. Vou deitar aqui um pouco. Mas vamos ficar atentos aí, hein? Cada um olhando para um lado ou para o outro. Qualquer coisa a gente sai correndo se o Rex aparecer. Pessoal, como vocês podem ver aí, já estou... Eu me recuperei, né? Mas minha fome abaixou. O geral aí se recuperou. Meu Deus do céu. A gente vai lá para o lago, lá. Levar a galera aí para beber água. E vamos aproveitar aí para estar caçando também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu farejar. Aí, rapaz. Tem um lago ali, ó. Tem um lago aqui. Bora lá. Bora correr no bonde do Cerato Silver. Informação. Caramba. Vamos devagarzinho, né? E, rapaz. Correndo. Vou soltar o tubo. Chegar no lago, a gente tem que tomar cuidado. Que o lago costuma ter sempre algum apex. Ou, sei lá. Um espino. Lago. Meu Deus do céu. Tá, estamos chegando perto do lago. Vou correndo aqui. Vou aproveitar para eu beber água também. Porque minha água já está bem vazia. Vou tomar água aqui. O que foi? Ih, olha lá embaixo, galera. Lá embaixo indo embora. Olha lá. Fugindo já. Pensou que era para caramba. Vi na hora, né? Caramba, ele está correndo. Ih, rapaz. Isso aí. Gasta estamina. Gasta estamina. Meu Deus do céu, cara. A gente está chegando perto dele, hein? Não vamos deixar escapar, não. Ih, rapaz. Estamos chegando cada vez mais perto. Agora vai virar nosso lanche, Giga. Rapaz, ó. Ih. Ele finalmente viu que não tem jeito. Não adianta fugir. Vai lutar. Bora, galera. Vamos cercar ele. Formação quarteto. Ó, cuidado, cuidado. Cuidado. Vou aproveitar aí para... Ô, 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 ô. Ô, tomei. Caracas. Vocês viram, meu? Bug. Deu uma lagada aqui. Violenta. Eu tomei uma. Ih, rapaz. Isso. Vou grudar. Grudei. Grudei. Cuidado, 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 galera. Grudei e não saiu mais. Peguei. Peguei. Ó, cuidado para não se morder. Vou deixar um pouquinho com vocês Agora vocês grudam também Porque ele já tá bem machucado Cuidado Cuidado Isso Matamos, trabalha em equipe Um grito de comemoração Graças a Ótima caçada que fizemos Vou deitar aqui que minha tela tá piorando Vocês viram que E eu tomei uma mordida ali Mas foi por causa do bugzinho Senão eu não tinha tomado uma mordida Mas foi aí uma ótima luta Vou tá me recuperando aqui Descansar bastante Quando minha argota curar Eu vou aproveitar também pra levantar E lanchar um pouco Que a gente merece Graças aos nossos esforços Fizemos uma ótima luta Nosso quarteto tá de parabéns E eu mereço descansar Pessoal, como vocês podem ver Já me recuperei bastante Da briga Tá levantando aqui Tá me alimentando um pouco Meu Deus do céu Puxa Uma ótima luta ali Na primeira tela Mas o importante mesmo Era o sangramento Que já sumiu Eu tô me alimentando aqui Enchendo a minha fome toda O outrozinho tá ali gritando Ih, rapaz Tem um Drill ali Tá bebendo água Que isso Olha o Cerato lá Pra Assustar ele Vou encher minha fome aqui Saíram correndo Atrás do Do Drill Meu Deus do céu Só não matem ele Que a gente tá com carcaça Deixa o Drill Pai, rapaziada Mandar amizade Pra ele deixar o Drill Coitadinho do Drill Só foi beber água Caramba Beber água Vou descansar aqui Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por assistir Um grande abraço Se você não for inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho Comente aí Compartilhe Falou e fui E aí E aí E aí E aí